Estamos online, estamos online, deixa eu ver, deixa eu ver se tiver alguém aí, já dá um sinal aqui para a gente, ah, estamos online, estou olhando aqui no Facebook, antes do pessoal já ir entrando, já vou falando aqui para formalizar a coisa. Bom, hoje é a estreia dessa live aí que eu estou intitulando de Papo Inquieto e a ideia é conversar com amigos de vários países aí, amigos do Brasil, artistas, geral é poder falar de teatro, falar de cinema, falar de televisão, falar de dublagem, de teatro de bonecos, falar de livros, de arte, do artista. A gente está num tempo bem caótico, principalmente aqui no Brasil, a gente tem aí um avanço aí da extrema direita e as artes estão sendo bem desmontadas aqui no Brasil e a gente gasta muito tempo falando desses caras, desses políticos e eu decidi fazer essa live, esse projetinho para poder falar do artista, falar das pessoas, falar do humano. Para isso, convidei o meu amigo Sérgio Mercúrio, meu professor, meu maestro, um grande amigo e para mim é uma honra, estou muito feliz e é isso. Está chegando gente aqui, quem estiver por aí dá um sinal, dá um oi aqui e a gente vai começando a nossa conversa. Vou tirar o som aqui, Sérgio, e aí a gente já pode começar a bater um papo e só avisando as pessoas, os amigos, quem... a gente vai batendo um papo aqui, conversando e aí conforme a gente for andando com a conversa, eu vou abrir aqui as perguntas, uma pergunta ou outra, para quem tiver vontade de perguntar, se der tempo também. Sérgio é uma pessoa cheia de histórias aí, de vivência, eu acho que uma hora vai ser pouco. Então vamos lá, vamos começar então, tem 10 pessoas, então, quem quiser entrar e falar de que país é, se apresentar, porque também às vezes podemos falar em castellano também, para que a pessoa não se quede perdida, está bem? E eu vou falando um portuñol, então vamos começar, vamos começar. Tinha uma pessoa ontem de El Salvador que me perguntou qual era o horário de El Salvador, porque ela queria ouvir nós falar em português, assim que... Que legal, vamos lá, Sérgio, então, seja muito bem-vindo, meu amigo, muito obrigado aí por aceitar aí, fazer essa live, esse projeto comigo aí, ser o primeiro a levar pedrada. Na verdade, foi uma malandragem minha, para ter um pouquinho mais de segurança, estar com gente que eu confio, que eu respeito, que eu admiro. Então, vamos começar, vou já fazer uma pergunta aí, para você, e aí você vai desenvolvendo da forma que você achar necessário. Então, a primeira pergunta é, assim, eu vou pedir para você, Sérgio, falar um pouco da sua trajetória até aqui, né, sobre o El Titiriteiro de Banfield, por que você deixou ele para trás, né, e toda essa história, essa construção, por que você deixou, abandonou o nome El Titiriteiro de Banfield? Então, está aí, aberto. Beleza, a gente, não é que abandonei o nome, eu deixei de ser, mas não é um abandono, sabe? Simplesmente, o que aconteceu foi que isso cumpriu a sua etapa, o Titiriteiro de Banfield representa uma pessoa que eu era, mas é que eu não sou mais, representa a minha juventude, representa uma pessoa que viajou, representa uma procura, outra coisa, sabe? Outra coisa, e o mundo, eu mudei, o mundo mudou muito, o teatro mudou muito, eu estava fazendo trabalhos, espetáculos que tinham 25 anos, e eu sentia que eu já não conseguia mais fazê-lo sem sentir que eu estava atuando, sabe? Mas atuando num sentido próximo, senão que estava forçando a barra para fazer aquilo. Estava quase mecânico. Não, 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 não tinha que ver com isso, tinha que ver com que eu já não concordava mais com muitas coisas, ainda que eu era quem tinha escrito isso, isso já não me representava. Eu, certamente, o mundo nos últimos tempos mudou muito, quando eu quero dizer isso, a forma das relações, o humor mudou muito no mundo, e como você sabe bem, eu trabalhava muito com humor. Mas eu trabalhava com alguma coisa que eu acreditava, acreditei uns anos atrás, que ia deixar de existir. Ia deixar de existir um teatro onde você descia da plateia, desce da plateia para brincar com as pessoas. Porque quase todas as coisas que existem podem ser chamadas de bullying. Então, eu nunca fiz um teatro para gerar esse confronto, no sentido de fazer que as pessoas se sintam mal. Então, eu pensei, muitas das coisas das que o mundo mudou, eu concordo, eu não vou ser uma pedra nesta mudança. Claro, claro, está certo. É, a gente está num momento bem, realmente, de mudanças, né? Todo mundo está podendo falar hoje, ter voz, e o que é engraçado para o outro, para um não é engraçado para o outro, né? Então, ficou mais claro, ficou mais claro. Estamos em um momento de transição, para mim, muito grande na humanidade. Com este último evento, isso ficou mais claro, né? Ficou muito mais claro, a transição que estamos vivendo. E então, o que aconteceu para mim, por exemplo, é que tinha coisas que deixaram de ser da mesma maneira. Eu pensei já há uns anos que estava pensando que o teatro, como a gente acreditava, isso não ia existir mais. Porque eu já estava percebendo que cada lugar do canto do mundo era mais difícil levar pessoas para o teatro. E, de fato, eu comecei a dizer, eu tenho que ir para a internet, porque a grande maioria, as pessoas, você não surpreende ninguém mais na rua, você não surpreende mais ninguém num espaço fechado. As pessoas só são surpreendidas pela internet. Então, eu pensei, chega a hora de que você vá para esse lugar. Eu me sinto um pouco passado de moda, com isso, no sentido que sou um velho, tentando pegar uma coisa de criança. Então, as ferramentas são difíceis de acessar para mim. Mas, um ano atrás, enquanto estava na transição, fazendo a despedida, porque o ano passado eu fiz a despedida por sete países da América Latina, do titiriteiro de Banfield, e me dei a chance de despedir daqueles que eu pensei que tinham sido meu público. E foi muito legal. E tudo isso fechou com uma despedida real que eu fiz, que foi justamente transmitida pela internet em 28 de dezembro do ano passado, que foi a última vez que eu apareci com o Bobby em público, e que foi a última vez que eu me chamei do titiriteiro de Banfield. E, bom, desde que começou o ano, eu estou voltado para a internet, eu criei minha escola de formação, e que tem a ver mais com essa pessoa que eu quero ser agora, com essa pessoa que eu estou construindo agora. Entendi. Pessoal, o Sérgio postou no YouTube a despedida dele, está lá. Eu recomendo para todo mundo, só digitar lá, despedida de... Ele tem titiriteiro de Banfield, que vocês vão encontrar. Está no meu canal, está no meu canal, está no Sérgio. Está no canal, no canal do Sérgio Mercúrio. E é muito bonito, e é divertido, e é muito bonito, porque está lá a família dele, as filhas, a esposa, os amigos, o irmão, a mãe, estão todos lá com ele nessa despedida. E é assim, é brincado, é pastelão, e é emocionante. Para mim, Sérgio, teve dois pontos específicos, que é três, né? Que é a carta, quando você lê a carta, e quando você conversa com o Bob, e quando o Bob fala contigo, e depois quando o Bob vai embora. E quanto tempo você levou para fazer essa despedida, pensando, maturando, se despedir do Bob, que é um personagem tão forte, teu irmão gêmeo, teu parceiro, teu filho, ele é tudo em você. E a partir de que momento também você fala que virou a chave, que viu que está diferente, que esse cara já não é mais você, esse tempo já foi, mas a partir de que momento, onde que é que você virou essa chave? Que você começou, deu estalo, e você falou assim, ah, está na hora de mudar. E começar a desapegar. 2018, 2018 eu pensei, faz tempo que eu não pego a mala, e vou viajar. Então, peguei e fui viajar pela Argentina, e quando passei por três cidades, pensei, acabei, acabou. Isto não dá mais. Eu já não estou dialogando com o presente. Eu estou falando com pessoas da minha geração. Eu não quero fazer isto. Eu não quero ser idoso, com um personagem que todo mundo diz, que legal que era você, eu não quero ser um velho. Eu sempre pensei, certamente, que Bob ia me enterrar, que não ia ser essas vezes, né? Nunca entrou isso na minha cabeça. Mas eu escolhi isso para que ele não morra. Eu escolhi porque ele, o Bob não podia sobreviver neste tempo. Neste tempo onde as coisas são tão, tudo tem que estar tudo muito cuidadinho, sabe? O Bob que falava qualquer coisa, em qualquer momento, incomodava qualquer pessoa, não ia. Então, no final do ano, eu estava no Suaia e pensei, acabou. Acabou hoje. Era 20 de dezembro. Acabou hoje. E para mim, a ideia era acabar esse momento, dizer, eu não faço mais isto. Eu não sou mais o titiriteiro de Banff, eu não faço mais estes espetáculos. Mas ali, o que aconteceu, então, me toquei em que muitas pessoas não iam entender o que eu estava fazendo. E que ia parecer muito arbitrário, a decisão, isso. Então, eu falei, vou jogar isto nas redes e um monte de pessoas de diferentes países disseram, vem te despedir. Vem te despedir. Então, assim, rolaram sete países, né? Fiz as despedidas, foi muito emocionante, foi inesquecível, inesquecível. As coisas que aconteceram no seu espetáculo foram inesquecíveis. Foi legal. Eu acho um pouco triste disso tudo, que eu não consegui me despedir do Bob. Você tinha uma programação aqui em São Paulo e, infelizmente, caiu. Caiu. Eu nem lembro mais o motivo por que caiu. Acho que foram questões políticas, não sei. Não lembro também, mas... Não, não, não. Só que caiu. É, caiu, né? E pra mim foi triste duas vezes, porque, pra quem não sabe, pessoal, o Sérgio, quando tá aqui em São Paulo, sou eu que fico ali na assistência pra ele, quando o Clodoaldo não pode. O Clodoaldo é um produtor dele aqui no Brasil. E quando o Clodoaldo não pode, sou eu o braço direito dele. Isso. E nessa despedida, eu seria essa pessoa de novo. E foi triste pra mim duas vezes. Primeiro que eu não consegui me despedir do Bob e encerrar essa trajetória junto com o Sérgio. E segundo, porque perdi o dinheiro, perdi o trabalho. Então, mas eu senti mais, não pelo dinheiro, mas por não poder apreciar o teu trabalho, como ele se tirou pela última vez. Mas, enfim, você é um homem do presente. Agradeço o sentimento. Perdão? Agradeço o sentimento. Então, você é um homem do presente. Faz parte, a gente também vai aprendendo a desapegar. Eu acho muito difícil o que você fez, mesmo. Quando a gente tem uma trajetória, uma história longa de sucesso, e sem estrelismo, nada, sem futilidades. sucesso. Sucesso. E sucesso é fazer para uma pessoa e comunicar, e fazer para mil e comunicar, sabe? Emocionar. E essa foi a trajetória do Bob e dos três espetáculos. E eu acho muito difícil quando a gente abre mão disso. E eu não entendi no começo. depois, te ouvindo e vendo o vídeo, aí, aí, ok. Ok. E aí, para mim. Mas é isso, cara. Finalizou o Tiriteteiro de Banfield. E aí, assim, o que mudou agora? O que parte? O que que... Quem é esse Sérgio Mercúrio hoje? Bom, eu já vinha fazendo algumas transições, sobretudo, muito ligado com a filosofia, né? Então, estudando filosofia e cada vez mais, mais interesse pela filosofia. Então, eu achei que se eu estou ligado com a filosofia e não entendo que o tempo muda e não tento me inserir neste tempo, eu estou fora do ar, realmente, né? Então, o que aconteceu foi que comecei a pensar que eu tinha que juntar as coisas de uma vez por todas e, então, criei o Jardim de Ui, o Jardim de Ui, que é o meu site onde eu compartilho com as pessoas cursos, que tem a particularidade que os cursos online que eu comparto são... Alguns têm que pagar, mas outros não têm que pagar. Porque eu, certamente, e têm a mesma característica, a mesma intensidade, cada curso dura dois meses, demorei muito para criá-los e está criado com o intuito de parecer o jardim, um jardim que existiu em Atenas há 2.300 anos atrás, que foi o jardim de Epicuro, um filósofo. Epicuro é conhecido como um filósofo pré-socrático, mas é uma das grandes mentiras da mídia, porque a mídia existiu também 300 anos antes de Cristo. Diziam que era pré-socrático, mas ele era contemporâneo de Sócrates. Só que o problema é que, enquanto Sócrates e todos os filósofos falavam para aqueles caras de lençol de cama de roupa, eles, o Epicuro tinha um jardim onde podia entrar e falar com qualquer pessoa. Podiam falar as mulheres, podiam falar os cravos, podiam falar os meninos. Essa é a característica da filosofia de Epicuro, da particularidade de que podia entrar qualquer um. A particularidade dele me tocou muito para eu tentar criar aqui nas redes um espaço diferente daqueles que existem e que tem a ver comigo, com meus interesses. Quais são meus interesses? Os meus interesses são a escrita, os meus interesses são a ciência, os meus interesses são a arte e os meus interesses são a filosofia. Então, estou passando as coisas que... Porque, claro, enquanto eu ia fazendo os espetáculos de teatro de boneco, na real eu estava escrevendo teatro, na real eu estava dirigindo filmes, na real eu estava escrevendo livros. Então, essas coisas já formavam parte desta pessoa que eu estou construindo agora. Esta pessoa que faz muitas coisas e que não se preocupa, igual que não se preocupou Epicuro, em qual é o currículo que tem. Eu gosto do título, do nome, o Jardim de Ui, um ignorante. Porque é interessante mesmo você colocar isso como um ignorante. A gente tem... As pessoas confundem um pouco hoje, quando você fala que a pessoa é um ignorante, o pregoso vai te dar uma porrada. Não, mas nós somos ignorantes, você é, eu sou. Em algum assunto, em algum aspecto, eu sou um ignorante. E eu preciso aprender, eu preciso evoluir, preciso olhar de outro prisma. Claro, sabe tudo, tem a ver com o quê? É também uma armadilha, um trocadilho, tudo isso, porque como disse Spinoza, a ignorância não é razão, a ignorância não é razão para justificar nada. Eu concordo com isso. Mas o que eu quero que entendam as pessoas que vêm para, que se aproximam a mim, é que eu não tenho as pontes e as rédeas que eles estão procurando, se eles estão procurando isso. eu não faço amiguinhos com o poder, eu não faço, não sou amiguinho daqueles dos programadores, sempre esteve fora dessas coisas. Se você quer se aproximar comigo, saiba que eu sou um ignorante nesse sentido, porque muitos procuram o papelinho, né? Ah, eu estudei com tal, não, não, você pode pôr, eu estudei com o ignorante de Sérgio Mercúrio, tudo bem. É, eu coloco. Você não vai ganhar nada nunca, cara. A gente sempre ganha, mas eu concordo também com você, e é difícil, a gente, principalmente a gente que vem para as escolas de teatro e de arte e tal, a gente já vem um pouco educado para isso, né? Estar nesse meio, estar junto com essas pessoas de poder ou conhecidas, você quer ser famoso porque a tua vaidade pede ou porque você quer pagar as contas ou porque isso ou aquilo, então também acho difícil ir na contramão, né? E é interessante porque quando você vai na contramão, essas pessoas vão atrás de você, né? É que, sabe o que é o negócio? É que eu tentei, há uma coisa que fica cada dia mais clara para mim e que tem a ver com a filosofia de Spinoza e a mesma coisa que é a filosofia de Piccolo, que o grande, o grande assunto, o grande assunto nessas duas filosofias é aquilo que o homem aspira mais é ter amizade, cara. E as relações que se construem por interesse se parecem sempre à máfia, não são amizades isso. Então, como eu disse a Epicuro, se você corre atrás de sua comida e consegue comer, você vai se parecer com certeza muito a um leão, muito a um lobo, mas eu procuro comida para comer com meus amigos, ou seja, eu procuro ter amigos, depois procuro comida, porque olha que legal é comer com amigos. Então, eu não sei quanto a gente necessita, eu me toco certamente que hoje em dia eu necessito muito menos daquilo que eu pensava e aliás, com esta situação que estamos vivendo, acho que para muitas pessoas ficou mais claro que podem viver com muito menos do que necessitam, realmente muito menos. esta situação limite é uma situação limite no sentido que pode chamar a atenção de algumas pessoas, porque isto vai profundizar a idiotice também, vai ser pessoas muito mais idiotas do que eram, mas o importante é que aqueles que tenham a chance de se tocar, por exemplo, a mim me parece muito interessante aqueles que pensavam que o homem estava destruindo a natureza, que o homem todo tem muitos sentimentos que justamente a filosofia de Spinoza ou de Piccolo fica muito claro isso, o homem é parte da natureza, o homem não domina a natureza, nunca dominou a natureza, nunca, sempre foi a natureza que dominou o homem, agora você se lembrou, bom, pena por você, mas tem pessoas que há 2.300 anos estão dizendo isso, estão compartilhando de uma maneira bem bacana tudo isso, olha a natureza, nós somos a natureza também, nós somos, então aproveita o que puder, aproveitar, e não acumula demais porque no caixão não entra. Claro, Sérgio, você falando de tudo isso, eu fiquei pensando, você falando do Jardim de Ui, eu fiquei pensando que você tem, antes do Jardim, você já vinha desenvolvendo um trabalho, que é o Tager, do qual eu tive a felicidade de participar da primeira edição em 2010, da primeira turma, e onde eu fiz amigos incríveis, e foi um processo que realmente mudou a minha cabeça, mudou a minha forma de me olhar, de me ver como artista e como pessoa. fala um pouquinho do Tager, então, porque também é um começo, né, dessa transformação. Claro, você vê que eu há 11 anos comecei a administrar o Tager Retiro, cinco princípios para um começo, você na real vê que não tem, não é muito arbitrária a minha saída dos bonecos, porque de fato a esse Tager sempre foram pessoas, músicos, artistas, artistas plásticos, depois foram, começaram a vir escritores, cinegrafistas, pessoas que estão em outras artes, porque para mim não tem aquela coisa de divisão, não tem divisão artística, não tem divisão humana, cara, não tem divisão humana, então, essas coisas não ajudam, este ano foi o número 11, já passaram 150 pessoas, e eu sou, eu estou muito contente dessa experiência, são sete dias, bom, a Lúcia que está aí, que você me falou que está assistindo, a Lúcia também fez parte, né, então, bom, ali o que eu tento é que, sabe, fazer, tentar o encontro com nós, o encontro, a gente tem que se conhecer primeiro, o assunto é tentar saber quem é a gente, isso é muito demorado, então, a partir desse conhecimento, tentar produzir alguma coisa artística para compartilhar com os outros, é comunicar que nós somos infinitos, que nós somos incríveis, que nós somos oscuros, que nós somos divertidos, que nós somos misteriosos, essa é a coisa mais interessante que para mim, que para mim existe, por isso eu continuo nesse lugar tentando fazer isto, não me toca muito como é que você tem que fazer para conseguir muitos likes, me interessam realmente coisas que eu não consigo entender de mim mesmo, então, acho que a arte e a proximidade com as atividades artísticas é um jogo, um jogo bastante barato, onde você pode chegar a se surpreender de você mesmo, Eu, por experiência, eu me surpreendi comigo, foram sete dias bem intensos, só que não são sete dias, para vocês se situarem, o Sérgio, alguns aqui já sabem, mas para quem não sabe, a partir do momento que você é selecionado para essa oficina, para estagiar, você recebe uma série de tarefas, então, a oficina não são só sete dias, são três meses antes, três, dois meses antes, dependendo, normalmente a oficina é sempre na semana do carnaval, as datas que pegam o carnaval aqui no Brasil, não é, Sérgio? Isso, isso. Então, você passa de dois a três meses se investigando e não percebe, e quando chega lá, você se surpreende mesmo com você, eu me surpreendi comigo, saber como posso ser potente na criação de mim mesmo. Claro, e o que é interessante é encontrar, porque a gente tenta fazer uma turma que não tenha nada a ver, então, diferentes países, diferentes línguas e linguagens, né? Então, quando você vê como resolve um fotógrafo aquilo, como resolve um musicista aquilo, você começa a se tocar de outra dimensão da coisa, daquela coisa que é a comunicação humana, que, como eu digo, eu gosto de dizer é infinita, eu não ensino uma técnica, não quero compartilhar técnicas, não me interessa isso, as técnicas vão passar de modo. claro. Eu lembro, a gente tem uma mania, um vício, né? E é um processo também, se é bom, se é ruim, eu não sei, mas a gente tem uma tendência, às vezes, vai criar uma cena, já põe uma música para te dar um clima, uma ambientalização, e aí eu lembro de um momento muito específico na oficina, que quando eu levei um calhamaço de CDs, não era nem iPod, MP3, nada, eram CDs, então já era um pinto a mais que eu estava carregando, e eu lembro que eu coloquei, levei uma puta de uma trilha para o meu projeto, e aí quando eu coloquei para fazer, começar a criar a cena, você foi lá e meteu o dedão no som, falou, desliga essa bosta aí. É música, canta, se você quer música, canta, e realmente, eu entendi, falei, é verdade, a gente tem essa tendência a buscar no externo, é mais fácil buscar no externo, criar imagens. E é incrível como esta coisa não se passa nas universidades, me chama muito a atenção que nenhuma universidade do mundo de teatro, de artes cênicas, presta atenção a isso, eles colocam a música como se a música, como se ignorassem que a música é diretriz, se você põe uma música, ela está te dirigindo, então não põe a música, se você quer pesquisar, não põe a música, pesquisa no silêncio. E é isso, eu entendi nisso que a questão é, não é que não pode ter música, pode ter música, mas ela tem que ser consequência de muita coisa anterior a isso, ela não pode ser o princípio, e isso me mudou muito assim, e a partir daí realmente eu nunca mais, nunca mais coloquei uma música para me inspirar a criar uma cena, entende? Senão eu estou fazendo um clipe, a minha cabeça começou a pensar assim. Claro, claro. É interessante, é a mesma coisa que acontece com as ideias, a gente tem ideias, eu detesto ideias, eu não tenho ideias, ou seja, eu tenho, claro, ideias, mas eu não trabalho com ideias, eu trabalho trabalhando, mas toda aquela coisa nesses últimos anos, que quem sabe agora quando esta coisa acabe, como será, isso que te obrigavam a você escrever um projeto para que alguém entenda aquilo que você vai fazer, que isso, cara? Em que cabeça entra? Como alguém pode criar uma coisa que diz, se você cria tal coisa e me explica o que vai criar, eu vou entender o que você cria, então eu vou te dar a grana de... Que isso, cara? Eu não tenho a menor ideia do que eu vou criar, eu jamais imaginei o que ia criar, jamais, jamais, eu sempre tenho uma ideia e aquela nunca se cumpriu, é a mesma coisa que você... Mas, aliás, acho que uma coisa, uma babaquice é essa, uma babaquice das pessoas que estão em relação com a cultura, que permitem que essas coisas aconteçam, cara, defender ideias, que isso? Isso da política, isso não tem nada a ver com a arte, isso me irrita muito, sabe? porque tem que respeitar aquela pessoa que é uma trabalhadora, que trabalha, que pesquisa na solidão, na angústia, que não consegue, mas tenta, 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 ele nunca sabe que merda vai achar, nunca sabe, só sabe que tem alguma coisa ali e vai atrás disso, então... E vira um círculo vicioso, né? Claro, cara, claro, agora que vai acontecer isso, depois daqui todos vamos fazer espetáculos de como nos relacionar com uma pandemia, que eu não vou aguentar esta porcaria, entende? Eu não vou aguentar isso, vai ser insuportável isso. É, cara, vai ser foda, já começou pelas lives, né? Agora, todo mundo, eu principalmente aqui, e muita gente, live, 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 e aí agora você tem que pensar o horário que você tem que for, porque está todo mundo colocando naquele horário para produzir mais do mesmo. mas pensa nisso, pensa nisso, cara, o que mudou realmente nas pessoas? Como, por que é tão necessário que as pessoas agora compartilhem qual é o filme para ver? Parece que as pessoas não têm nada para fazer agora, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu estou conversando contigo porque você é meu amigo, e ainda que ninguém esteja assistindo, nem sei quem está assistindo, mas ainda que ninguém esteja assistindo, eu gosto de conversar contigo, eu gosto de dizer as coisas que eu penso, não tenho nenhum problema, mas depois corro atrás das coisas que me preocupam, que coisa me preocupa, não me preocupa, a ver o que eu vou fazer, que filme posso assistir, não, eu quero saber quem sou eu, o que estou fazendo neste mundo, isso cada dia, cada dia volta a aparecer em mim de uma maneira diferente, quando você tem filhos, os filhos crescem, quem é você de novo? Cada vez que teu filho muda, você é outra pessoa, tem que ser outra pessoa, quando teus amigos te interrogam, você tem que ser outra pessoa, você está em constante movimento, eu não necessito saber que coisa está acontecendo, que coisa dizem as pessoas, agora, o internet é uma grande televisão que está acesa a todo tempo e persegue você pelo mundo, mas faz tempo que eu não ligo para, não ligo mais do necessário para muitas coisas, eu não leio jornais há muitos anos, muitos anos que eu não vejo televisão, em rádio eu não ouço também, não tenho celular, não tenho celular, mas estou produzindo, entende? Claro, mas claro, tenho amigos que têm relações, que eu converso pelo Facebook, claro, ou mando um e-mail, mas, mas, que vai mudar, tomara que muitas pessoas se tocam, que o que nós precisamos é um contato, igual que eu precisava o homem de Neandertal, igual que precisa um passarinho, que nós somos todos, nós necessitamos esse tipo de relações profundas que tem a natureza, que sempre teve a natureza, e aprender daquilo, de se relacionar com aquilo que é diferente de você, nós não temos que nos relacionar com aqueles que são iguais, nós temos que nos relacionar com aqueles que são diferentes. Isso é uma coisa importante, é legal você falar isso, porque isso é uma das coisas que também eu passei a entender lá na oficina, no Tager, embora pareça uma coisa óbvia, mas não é, porque na vida a gente tem a tendência a buscar os nossos iguais, né? É. E lá no Tager, você coloca essas questões para a gente, eu não vou falar muita coisa, gente, para não correr o risco aqui de falar algum exercício, alguma coisa que não deve, que ele vai passar especificamente para as pessoas, mas ele coloca situações assim, para você olhar o diferente, então, e eu aprendi muito, eu comecei a mudar a cabeça, por isso que a gente se transforma bastante na oficina, porque você começa, passa a olhar o diferente, a lidar com o trabalho do diferente, do outro, de uma forma mais honesta, e é isso, é bacana, aprendi muito isso lá, e é legal você falar isso, porque a gente esquece mesmo. É, por exemplo, há uma coisa que eu sempre, nós já conversamos disso, uma coisa que existe no Brasil, que no Brasil tem o costume de falar a classe artística, como se os artistas fossem um tipo de pessoas diferentes do resto, e aliás, como se fossem uma classe social, o que é isso, cara, isso não é um bom nome para, sabe, você está nomeando, está dizendo, eu sou diferente, e curiosamente, quando no Brasil, justamente, da população, tem uma rejeição contra aquelas pessoas que não são famosas e fazem coisas artísticas. Não é legal se chamar a classe. Claro, não é legal se chamar a classe, porque o resto são globais, então parece, há uma classe, o global não diz, eu sou da classe, ele é famoso só. Pois é, eu lembro quando a gente, você falou disso, para mim, assim, a gente entrou nessa conversa, foi em uma das viagens que a gente fez pelo interior de São Paulo, com os espetáculos, pelo SESI, e aí você me falou isso, assim, eu fiquei pensando bastante, e ontem até comentei sobre isso, exatamente isso, com a Maju, que como isso limita, e a gente não pensa, e como isso exclui, não inclui, a gente fala que é de uma classe, e achando que está sendo, que está incluso numa turma, numa categoria, e na verdade, a gente está se excluindo e excluindo o outro, porque quem não está dentro das normas dessa classe, não faz parte da classe. Minha Couto, que é um escritor africano, que é bem conhecido lá, moçambicano, é o racismo que inventa a raça. Pois é, e é bom, eu gosto muito de estar com você, porque você, não que você me obrigue a pensar, mas você me faz pensar, então, sempre, sempre aguardei ansiosamente as viagens, os espetáculos aqui, do trabalho. Viajamos muito, cara, viajamos muito. Lembras daquela, eu sempre conto aqui para meus amigos, aquela vez, que nessa isla que nós estávamos na beira do rio, e estava, e estava você sentado na frente minha, e tinha o garçom, que olhava para você, que tinha reconhecido você da novela, e falou para mim, disse, você também é uma novela? só falei, só falei. Então, o cara tirou uma foto comigo, dizendo que eu era de chiquititas. Não sabia porra nenhuma, só que se tirou uma foto. Eu falei, assinei para ele, e tudo. O cara estava feliz, porque eu era com o sotaque argentino, seguro que era de chiquitita. Sim. Na versão argentina, não é? Mas isso foi em Piracicaba, em Piracicaba. Em Piracicaba, a gente estava comendo um peixe, né? É, foi engraçado. E, Sérgio, me fala aí também do, você, você acabou de falar, né? A gente está em casa e está pensando que filme vê, que porra vê, menos em ler alguma coisa, né? Para dar trabalho, né? Dá trabalho, né? A gente tem o celular que está chamando a atenção da gente, tem um filme, tem a série que você quer terminar. Então, falando disso, assim, desse tempo, você é uma pessoa que produz muito. Então, como você administra esse tempo teu? Eu queria que você falasse um pouco de como você administra esse tempo e de como você escolhe os teus projetos, porque você tem o teatro, tem as oficinas, mas você também tem os seus filmes, né? O seu trabalho como diretor, o seu trabalho como escritor. Então, fala aí um pouquinho desse tempo que você administra, como você consegue fazer isso, porque eu acho incrível. Eu falo, meu, o cara produz muita coisa em pouco tempo, né? na real é que eu estou sempre, eu sempre estou produzindo diferentes coisas. Então, a maioria das coisas você vê como aparecem, de repente, mas foram frutos de muito tempo. Por exemplo, eu acabo de lançar, nem lancei, acabo de receber, porque eu fui retirar da gráfica meu novo livro, meu amigo Duar, você chama meu amigo Duar? Claro, meu amigo Delaire, sim. Eu, está embaixo. Cara, eu comecei a escrever aquele livro no ano 2002, então eu demoro muito para fazer as coisas, só que eu sempre faço, eu sempre estou fazendo outra coisa e como me entedio das artes específicas, se eu começo a escrever muito, por exemplo, eu escrevo, 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 escrevo e para eu esquecer de que estou escrevendo e aquela coisa vou para as artes cênicas, vou para as artes cênicas, ensaio, 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 me entendi, eu disse, vou para as artes visuais, então vou indo, então ficam muitas coisas paralelas, na real, como eu posso te dizer, eu tenho desenvolvido neste momento cinco projetos paralelos, que por exemplo, são um seriado Beb, um seriado Beb, que eu comecei já faz uns oito anos, fiz uma versão, não gostei, fiz outra versão, também não gostei, e eu estou novamente, uma hora vai sair, mas está, escrito, está filmado há muito tempo, mas não estou gostando, eu fiz um roteiro, um papelinho, né? Claro, claro, eu estou agora começando um seriado novo, que estou escrevendo o roteiro, disse que ia filmar a primeira semana aqui do coronavírus, então não filmei, mas uma hora que aconteça isso, vai rolar, eu estou ministrando quatro oficinas, justamente de princípio, que é a oficina que eu ministro de graça, no meu site, o Jardim de Ui, que eu estou participando, que está participando, é uma oficina que tem a ver com isso, com o conhecimento de si mesmo, da relação da gente com a natureza, e como administrar seu próprio tempo, e então estou escrevendo um romance há seis meses, que espero finalizar este final do ano, e que tenho a expectativa de que esse seja meu livro, sabe? Mas já acabei também outro livro que estou revisando agora, então é como que eu acabo coisas e vou revisando, acabo coisas, vou revisando, sabe? Até eu já não tenho a necessidade que tinha quando era novo, de estrear rápido as coisas, não tenho essa necessidade, então eu vou, experimento, faço tempo com as coisas, então tem um monte de projetos, há muito tempo que estou fazendo um comic, uma historieta, uma graphic novel sobre o filósofo Spinoza, estou em diferentes coisas, e estou fazendo muito... Muito bem, agora assim, para quem está de fora e olha tudo isso, acha que é um trabalho de gente perdida, e na verdade não, porque está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e são mil coisas bem direcionadas, não tem nada de graça ali. Claro, claro, mas tem a ver com essa coisa, eu percebo que, por exemplo, quando eu, quando apareceu a internet, uma hora, quando eu decidi que não ia ver mais televisão, eu lembro perfeitamente, era novo, devia ter uns vinte e poucos anos, eu falei, eu nunca mais vou ver televisão, e comecei a me tocar que eu tinha muito tempo para produzir coisas, então ali comecei a ler mais, quando apareceu a internet, caí na jogada, entrei, e uma hora falei, acaba esta coisa, esta coisa está me fazendo mal, e então escolhas, escolhas, porque como não tenho necessidade, é uma coisa importante, que também na minha vida é uma decisão, de que eu não vou chegar aos lugares que eu quero chegar pelos contatos que eu faço para chegar, não tenho tempo de me relacionar com pessoas que sugam a minha energia, eu só tenho tempo para fazer amizade, amizade sim, demora o tempo que demorar, não tem problema, mas aquelas coisas de negociar, aceitar filho da puta, não aguento, e essa coisa, como agradar, como agradar filho da puta, isso demora muito, cara, enquanto você se prepara para agradar um filho da puta, você pode chegar a ler várias vezes, muitos livros, porque quando você vai do encontro com aquela pessoa, se sente tão mal, você não pode voltar em si, não pode voltar a si, a si mesmo, e então, por exemplo, esta é uma coisa da filosofia de Spinoza, diz assim Spinoza, enquanto você está em si, todas as coisas que estão em si, insistem em ser elas mesmas, vamos lá, o que quer dizer, o que quer dizer Spinoza, com isto? se você se refugia em você, tem uma força, uma potência em você, que aparece, que é tão grande, que você nem acredita o que você pode fazer, porque você está em si mesmo, não está em outro lugar, não tenta parecer outra coisa, só você, é você, quando você é você, você tem uma força terrível, que são essas coisas, você, eu me chamo a atenção, eu lembro uma coisa, lembro muito esta coisa, lembro de ter lido em 2002, num jornal rapidamente, em Goiânia, uma boa pegou um menino, do lado do rio, aquela boa gigante, constritora, aquela que aperta, o avô, o avô viu a situação, cara de 70 anos, viu a situação, como a boa estava acabando com o guri, o avô foi, foi, e tirou o menino da boa, como foi possível, como foi possível, que um velho, tenha mais força que uma boa, como é possível, mas esta coisa, não é uma coisa, estranha, só é uma coisa, que se explica, pela filosofia de Spinoza, quando você, está em você, aquele velho, aquele velho, que se aproximou, a seu neto, aquele velho, que teve essa possibilidade, de dizer, a quem eu amo, por que eu estou aqui, neste mundo, que coisa eu poderia fazer, ele fez, incrível, né, parece incrível, mas se é a vida assim, se você está em você, você vai fazer coisas que não acredita, é isso, cara, é isso, é, agora deixa eu te falar, você, fiquei pensando, você falando isso tudo, e eu fiquei pensando, nessas grandes pessoas, assim, que fazem, e você fez um filme, sobre uma grande artista, curitibana, né, é, uma película, chamada La Reina, A Rainha, O Filme da Rainha, O Filme da Rainha, então, e, esse foi seu primeiro trabalho, Sérgio, com filme, com cinema, é, já, já, já engata, já engata aí, falando um pouquinho, dos filmes, né, o que aconteceu, foi que uma hora, eu conheci a Virgínia, em Curitiba, e, não, não, eu, eu acabei, minha viagem, aqueles 12 anos, tudo, tentei, comecei a refletir, o que tinha acontecido, o que pessoa tinha conhecido, importante, se sem dúvida, para mim, a Virgínia, é a pessoa mais incrível, que eu conheci na minha vida, então, eu pensei, o mundo tem que conhecer, esta pessoa, o mundo tem que conhecer, esta pessoa, mas, o Brasil, deve conhecer, esta pessoa, pelo menos, o Brasil, se não consigo, com o mundo, que o Brasil conheça, mas, ninguém, justamente, queria fazer o filme, porque, ninguém tinha o projeto, para fazer a verba, ganhar a verba, pá, 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 eu falei, sabe uma coisa, cara, se ninguém vai fazer, faço eu, então, eu falei com dois amigos, um da Bolívia, e outro argentino, e disse, tá, o projeto este, vamos lá, vamos lá, não temos, não tem recurso, um amigo, me deu de presente, as fitas, mini TV, para filmar, eu fui fazendo espetáculos, de Banfield, até a fronteira, com o Brasil, juntei uma grana, o meu outro amigo pegou o carro, me pegou lá, em Foz do Iguaçu, e 26 dias, viajamos com ela, e o ano seguinte, finalizei sempre, isto, com amigos, né, com amigos, um amigo, a Edith, de Camargo, de Curitiba, que fez a música, a Ana Fraile, que fez a montagem, o Juan Pablo, quem filmou, bom, muitos amigos, em Curitiba, que me deram hospedagem, e comida, para eu ficar, enquanto filmava, porque a gente, só estava perdendo grana, né, e, e, e esse foi, foi o primeiro filme, e que, e que, rendeu, rendeu muito, porque, porque muitas pessoas do Brasil, começaram a conhecer, bom, e de outros lugares, porque o filme foi, ganhou um festival no México, o filme foi até Estônia, lá, perto do, do Mar Báltico, né, fui com ele, então, ali fui, retomei o cinema, depois fui, muitos anos depois, fiz o filme sobre Garrafa, um jogador de futebol argentino, um jogador bem especial, de futebol, porque foi o máximo, é, o máximo ídolo de futebol, de três times diferentes, três times diferentes, acham que ele é o máximo, né, que eu acho que não existe, em nenhum lugar do mundo, né, e aliás, quando é o máximo, é a Maratona, claro, não, porque imagina, Maratona, Maratona pode chegar a ser, talvez, com Nápoles, Argentino Júnior, e, e Boca Júnior, né, três, três times, mas imagina, que é o máximo, ídolo, de três times, que não ganharam nada, esse foi meu segundo filme, depois, o terceiro, nunca consegui fazer, porque acontecia em Honduras, me pegou o golpe do Estado, não consegui descer em Honduras, depois, e, bom, agora escrevi um roteiro novo, com um amigo que me convocou, já para fazer ficção, mas, o projeto grande agora, é que saia este seriado, este seriado que estou produzindo há muitos anos, isso com respeito ao cinema. você vai precisar de ator brasileiro, assim, de um metro e 67, sim, e justamente essa altura que estou necessitando. Perfeito. Quero um português, uma coquacuela, sim, e a garantia sou eu, sacar a foto, sacar a foto. Sacar a foto, eu sou um torcedor, ele está ladro também, em Brasília, é o único. É o único, é verdade. E, Sérgio, legal, me fala aí também um pouquinho dos espetáculos que você dirigiu, que não são os teus trabalhos pessoais, de autodireção. É importante dizer que ainda a minha ligação com o teatro continua, então estou mantendo os espetáculos velhos, e aqueles velhos, aqueles velhos que é a tradução do espetáculo viejos de mim em espanhol, esses dois espetáculos continuarei na medida do possível, sei lá o que vai acontecer depois que tudo isso termine. Desculpa te cortar, Sérgio, mas agora você foi esperto, porque a trilogia, você fala no vídeo de despedida que você era um jovem, então agora já não é mais jovem, teve que parar agora o velhos. Estou me preparando. E o seguinte espetáculo que eu vou produzir é uma trilogia de zumbis. Vou voltar, vou voltar ainda. Então, dos últimos espetáculos, bom, foi de tua turma, Severo, Severo, o Calachi é um ator rosarino da Argentina, um excelente ator. Trabalhamos sete anos para construir o espetáculo El Ángel de la Valija, que é o Anjo da Mala, que é a história de um cuidador de carro que é chamado para um estranho trabalho. Que é o mesmo projeto que ele levou para o Tager, não é? Isso. Desde 2010. O começo foi ali. É um cara que é convocado para ser anjo, para trabalhar de anjo. Então, é a vida dele como anjo. Esse espetáculo, o Severo está viajando pelo mundo todo. O ano passado fez uma turnê grande pela Europa e por toda a América do Norte e América Central. Bom, agora está, como todo mundo, fechado. Naquele Tager também, naquele Tager foi a Laura, com a Chola, lembras? Chola. Lembro, lembro. Sim. Esse espetáculo chama-se El Camino de Eva e ainda não foi, está terminado, mas não foi estreado porque a data de estrela era agora. Então, esse último espetáculo que vai estrear agora, quando isso passa, se passa. Esses são os últimos. Depois escrevi, dirigí um espetáculo para uma brasileira, para Sandra Barron, uma catarinense, que chama Amar e a Vencedeira da Ilha, que esse foi o meu primeiro trabalho escrito em português, que foi um trabalho interessante, que eu gosto muito também. Esses são os trabalhos que eu fiz ultimamente. E agora, claro, estou com projetos, desenvolvendo projetos. Coglan foi o último espetáculo também, um dos últimos espetáculos. Coglan é um espetáculo de desenho que eu fiz, onde desenvolvi uma nova técnica de desenhar ao vivo e contar um espetáculo. Estou pesquisando, com isso. Todo o tempo, todo o tempo. E, Sérgio, como que é, como que é isso assim, você tem família, tem filhas e... Acaba de passar com a filha. Eu vi, eu vi. Era uma coisinha desse tamanho e já é, já é uma mocinha. que participa das roubadas do pai, dos vídeos e tudo. Ela participa, ela participa bastante até. Agora acabamos, ah, justamente, acabo de fazer um... Justo quando começou a quarentena, a gente fez um vídeo-audiolivro do meu livro, O Pintor de la Bóveda de Perón. E 43 pessoas da Itália, do Brasil, do Equador, da Bolívia, do Uruguai e da Argentina, se gravaram lendo um capítulo dos 43, né? isso está online no meu canal de YouTube. E ali, as minhas filhas trabalham na exploração. Eu vi, eu ia me candidatar, eu ia me candidatar a ler um capítulo, mas eu falei, pô, não, 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 não. Não vai dar. Não, deixa em português. Espera a versão em português. Espera a versão em português. Sim. E aí eu, eu me arrisco. Não, mas eu, eu falo bem, eu falo bem, Casteljano. Só não falo com você, que eu fico com vergonha. Mas por onde eu passo, eles dizem que eu falo bem. Ou mentem muito, muito pra mim, né? Pra mim também, mentem brasileiros. Muito atencioso. Não, fala bem, fala bem, fala bem. Tua esposa, tua esposa é brasileira, né? Minha esposa é brasileira. Isso, isso. Ela é atriz também, trabalha comigo no espetáculo velho, já. E também tem os espetáculos do solo também. E também participa, ela também participa, acompanha todos os taxeiros retiros comigo, né? Há 11 anos. Legal. E, e, e já tá, ela já tá passando o bastão pras meninas ou, ou nada? Está passando o quê? O bastão, já, tipo, a Violeta. Olha, acho que não, eu não vou dar o bastão pra Violeta nunca, porque ela vai me bater nas costas. porque ela, ela pode, ela é forte, ela é conceito. Claro, quem não vai falar, pai Coruja, né? Claro, claro. Não vai falar. Ah, legal. Ó, a gente já tá em 53 minutos aqui conversando. Porra, você fala, hein, cara? Falamos, hein? Fala, hein? Muito obrigado. Falamos. Muito obrigado pela conversa. E pra mim é muito, muito bonito poder falar contigo, assim, e falar, e falar em português também, em um país que eu quero muito, tenho uma relação muito próxima, porque, por minha mulher, por minha família, minhas filhas, por os amigos, pelas pessoas que me influenciaram muito, me influenciam muito, né? No Brasil. Eu aprendi muito, e sempre aprendo coisas, estar no Brasil. Então, eu, eu sinto, a uma parte minha que está sempre lá também. Eu fico muito feliz, assim, de você aceitar estar aqui comigo, porque toda vez que eu penso em dar um passo pra fazer algum projeto pessoal, sempre dá um certo receio, certo medo, porque a gente sempre ainda cai naquele vício de agradar o outro, né? Que a gente falou lá atrás de conquistar certas pessoas, o certo mercado, certo gueto aí. E sempre dá um medo, às vezes, de arriscar e virar vidraça, né? Porque a partir do momento que você coloca algo pro outro, você está sujeito a críticas, ao gostar ou não gostar, ou tanto faz também da pessoa, do outro. Então, eu sempre, quando vou tomar uma atitude dessa, dar um passo desse, eu sempre, automaticamente, estou resgatando o tageiro. Estou resgatando a oficina, estou resgatando as tarefas, estou resgatando as conversas, resgato as relações com as pessoas que eu estive ali dentro, os amigos, as músicas, as canções todas. Então, isso me ajuda sempre a dar um passo para frente. Esse projeto é um pouquinho disso também, né? não gosto muito de me expor, assim, os meus amigos sabem, vem aí. Então, estar aqui é um grande passo e fico muito feliz porque estou com alguém que eu confio, um grande amigo, mesmo, mesmo maestro e é um dos poucos artistas de verdade que me me tocam de alguma forma que eu conheço vivo, presente e com uma simplicidade que você tem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui contigo, de você estar aqui comigo, de compartilhar com os amigos que estão aí. ao longo da nossa conversa não deu para falar, mas a Lúcia mandou um abraço, está aqui acompanhando desde sempre, o AC, enfim, vários amigos acompanhando a gente aqui. Eu fiquei bem feliz. Queria só, antes da gente terminar, falar umas coisinhas, que é esse projeto eu estou batizando de Papo Inquieto porque tem a ver com a minha companhia de teatro, lá inquieta a companhia, que vem também a ideia lá da oficina do Tager, por essa questão de estar em contato com artistas da América Latina toda. Às vezes, nós brasileiros, a gente não se vê na América Latina, os latinos, não, nós estamos aqui amigos. Então, tudo mudou aí nesse Tager. Então, para mim, é muito importante estar aqui com você hoje. E esse espaço é para isso, para conversar com os amigos artistas, para falar dos seus trabalhos, das suas lutas, das suas mudanças, dos seus conflitos, em todas as áreas, e enaltecer um pouco mais a gente, se dar as mãos, fazer amigos, ou fortalecer as amizades, porque a gente às vezes fica tão longe, às vezes eu moro aqui com mais um amigo na esquina, mas a gente não se vê, então aqui vai, se esse é o caminho para a gente se encontrar, esse é o lugar, para falar da gente no sentido bacana e não um narcisista, para falar de amizade, de criação de arte. Vou tentar seguir adiante com isso. Então, quero agradecer muito por você estar aqui, aos amigos que ficaram até aqui, aos amigos que vão assistir depois, eu vou subir essa conversa nossa em outras plataformas. Quero avisar também que sexta-feira eu vou tentar fazer isso duas vezes por semana enquanto a gente estiver nessa quarentena. sexta-feira eu vou fazer esse mesmo bate-papo com a diretora Creuza Borges, que é minha diretora também do Grupo Dragão 7, um grupo que está completando 32 anos. Boa companhia. Um abraço para a Creuza. Por favor, está convidado. A Creuza está aí também vendo tudo aí e acho que ela está espionando para ver como é que vai ser para dizer se ela vai fazer ou não. Mas é isso, Sérgio. Obrigado mesmo por estar aqui comigo. Eu agradeço. nessa gêneridade toda. Sucesso, como diria, ser do outro lado. Sim. Sucesso, sucesso. Quero pedir desculpa também, viu, Sérgio? Eu e o Sérgio na comunicação antes disso tudo acontecer, eu fiz umas divulgações da conversa e eu sempre coloquei ele é o titriteiro de Banff e não me atentei que as coisas cambiaram. então, e aí, toda hora, eu postava, Ailton, tem que mudar isso, Ailton, tem que mudar aquilo. Falei, carajo, carajo, então, o que eu estou fazendo de errado aqui? Pô, tem essa informação que já mudou, tem essa que já mudou, tem essa, então, desculpa, eu sou novato nisso, então, desculpa se der a gente em algum momento. Tem um amigo que eu converso que ele me disse que você tenha mudado não quer dizer que as pessoas aceitem. Se você mudou e está bem com você, é melhor que esteja bem, porque até que as pessoas se entendam vai demorar, vai demorar. Pois é, e aí, eu pensei na hora, mas é isso, eu também tenho que, mas eu sinto também que às vezes nisso tudo tinha um certo apego da minha parte com o El Titriteiro de Banff. Claro, claro que sim. Por isso, eu pela última vez te escrevi mais longo, como dizendo. Tudo explicadinho, nos seus mínimos detalhes, mas é, eu acho que eu fiquei um pouco apegado ao El Titriteiro, porque é o Titriteiro que me transformou, me cambiou a vida, então, então, muitas graças, amigo. Muitas graças também, e eu sinto a mesma coisa que com você, o Titriteiro também mudou a minha vida. Sim, graças. E amigos, todos, amigos de México, Ecuador, Perú, Chile, Bolívia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, e tantos outros países, depois vou falar com outras pessoas também, outros amigos, por favor, por favor, eu quero falar com todos. Vem, amigos, vem. Acompanhe-nos. Saludos a todos. Tchau, tchau. Sí, por favor, certo, um beso. Muito obrigado, Zayton. Saludos a todos. Saludos a todos. Tchau, meu querido.